Fala, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar de uma dúvida aí que está bem comum agora com a Copa do Mundo, né? Afinal, a forma correta de escrever o nome do país é Catar com C ou Catar com Q? Vamos ver. Em português, pessoal, a forma correta é com C, né? Inclusive, eu trouxe aqui esse site do Ministério das Relações Exteriores para mostrar que essa é, inclusive, a forma reconhecida pelo governo brasileiro. Então, em português, a gente escreve Catar com C. Já em inglês, né? É mais comum que seja escrito com a letra Q, né? Inclusive, foi a que ficou mais comum por conta do símbolo aí da Copa do Mundo, né? Mas, resumindo, né? Em português, a gente escreve com C e em inglês com Q. Então, sempre vamos preferir essa forma com C, que é a forma aportuguesada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, deixem o like aqui, se inscrevam no canal e acesse o Clube do Português para mais dicas de português. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.